Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com mais um buildão da galera E se você gosta de buildão galera, já deixa aquele tapa no gostei e o tema de hoje foi garota, foi menina E o Stux, ele acabou fazendo um negócio complicado Não, pera aí, pera né mano, é complicado, ou, 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 ou Então, sem mais, fique com o vídeo round Galera, o Stux, mano, eu quero ver quem vai fazer a menininha mais quentinha como diz o Pedro PENTINHO Ó, eu vou começar aqui ó, cadê a sainha Pera aí, o que vocês estão, ah vocês estão gravando o vídeo Ué, ué Nossa mano, o que é isso aqui velho Ué Nielson, você tá, você tá em, você tá em que mundo É velho, os caras gravam vídeo ainda mano, ó, você é louco bicho Beleza, eu vou fazer uma menininha muito bonitinha O que foi Stux? Galera, ó, olha, olha esse salto alto aqui Olha o salto, mano Salto 15 Obrigado pela ideia E aí, ô, 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 ô Pode ir não Mas galera, eu quero ver aqui, ó, é sério galera, vamos jogar sério, eu quero ver quem faz a menina mais gatinha, vai, a mais gatinha Aí você vai, eu sou só, eu sou só fazendo dragão, quer ver Ô Stux, faz a sua namoradinha dos sonhos, vai Beleza, eu vou fazer minha namorada Acabou, tá ligado Eu tô fazendo a goiaba, minha namorada é uma goiaba Ah, não, Pedro, não, não, na moral, na moral, na moral, Pedro, na moral, goiaba não, o goiaba é mó ruim, é sério Sim, mano, é mó nojento a goiaba, véi Ah, gente, mas goiaba é suculenta, goiaba é gigante, morrendo de fome, mano Pedro, já pensou hoje? Já foi, já O que, o que, o que, ah, tá, entendi, já, já foi Já fui, já fui, sim, galera, não, a galera é quentinha, assim, suculenta, de grande Não fica legal fazer seios, não Eu ia fazer seios, mas deixa pra lá A ver aqui A Larquinha e Salazar estão concentrados, só que eu quero ver o que eles estão fazendo Aí você é um pulpão, quer ver? Não, já tô esquentando, galerinha, já tá no forno ali, ó, o pulpão, porque vocês sabem, né? Não Por que Stux? Qual a suíte? Eminei O que que tu tá falando? Do pulpão que eu vou dar pra você Até parece, até parece, ah, o que o cara pensa, né, mano, na moral Ah, Stux, ah, Stux, 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 pelo amor de Deus, né, Stux O cara tenta pensar, né, véi, é triste, véi O cara pensa que vai me humilhar nesse pixel art, véi Aqui, ó, ó, eu tô fazendo uma loirinha, ó, não é a Malena, mas é loirinha, ó, só que gatinha Caraca, só falta alguém ligar, mano, nossa, cê é louco, bicho Só falta o quê? Eita Nossa Faltar alguém ligar, né, mano Nice graphics, oh my god É, gringo agora Eita Ah, não Qual foi, Luana? Qual foi, Luana? Aqui, ó É um sujo falando mal lavado aí, Luana Dois minutos, dois minutos Vai, dois minutos, falta pouco, galera, corre, vai Fui banido, fui banido Por quê? Tô me engano Ah, 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 ah Oh, acho que tá zoado aí, Luana Eu acho que tá feio, viu? O meu tá muito zoado Deixa eu fazer uma bolsinha aqui Não, ela não roda a bolsinha, galera Calma Caraca, ela tá com... Ela tá com a bolsa ou tá com a mala de ferramenta? Não sei Olha, né, mano Depende, se ela for uma mecânica Ou a tua... namorada A tua garota é mecânica? E foi a GG Ó, galera, ela tá meio estranha Tipo o teclado? Tipo o teclado? Tipo o teclado Não, 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 não Calma aí, calma aí Aí, 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 ó A parte que eu mais gostei foi do solto alto, velho Caraca, eu tive isso, velho Vou tentar colocar uma bundinha nela aqui Oi Alas Aqui A perninha A perninha A perninha A perninha A perninha A perninha Qual foi isso, Dudu? Quase fui banido O que foi? Fui banido, mano Por quê? Não fui Por quê? Por quê? Ai, ai, ai Like, você é a menina dos builds, hein? Bonidez Então, por favor Não tá tão bonitinha, não Representa Pô, minha menina é de Chernobyl, velho Você tá fazendo a menina de Chernobyl? Não tá tão bonitinha, não Ô, galera, é sério Não é spoiler, não Mas puta filme ruim, mano Na moral, tio Não, então não é spoiler É verdade É verdade, né? Não é spoiler É verdade, mano Puta filme ruim É louco, mano Sério, mais ruim do que isso É só o... Salazar na cama Caraca Oi Eita Caraca Só escutei verdades Tô louco Tô louco Tô louco Tiquirão, tiquirão, tiquirão Mais um dia do vídeo Coloca a roupa aí nessa tua mulher, Salazar Ah, tá bom Acho que eu acabei Acabei Terminei o meu A minha ficou gatinha, velho Na moral, na moral Na moral Acabou? Como assim? Nossa, caraca Nossa, que isso É legal, legal Ó, ficou bom, velho Manitinho Vou dar um good Spock, Pedro, Salazar, irmão, vocês, Amanda Salve, por favor Adoro o AP muito louco Chegue, chegue, chegue A minha Que isso É um salto alto Ah, gente É um salto alto Parece um telhado no cabelo dela Dá um look só de zoos Ai, caramba Tá lançar Eita Eita, Niguel Só põe roupa, mano Vou dar um good pelo sapatinho Pela peitinho aqui, velho Atrás Ó, peitinho Ó Maneiro Ó, bonito Ah, bonito Vou dar um good É a Rafinha Biscoito de novo Wtf Não, não É outra Ah, Bia Biscoito Aí tem a outra O que é isso? Oi? Nossa Senhora, não Não, mano Não, não, cara Super Pupi É um pintinho, isso? Não, cara Amaralhinho Tá resfriado ali Tá resfriado ali Ó, da Laika Ó, da Laika, mano Não tem problema Até budinha, mano Te viu? Vou dar um epic Você viu? Ó, ó Não, eu vou dar um super pupão, mano Tadinha Tadinha Ah Isso aqui É Legendary Ah, mas tem do... Do... Que que é um aerop... What the fuck? Ahn? Não, eu vou dar um pupinho Pupinho, mano Ela desenhou uma bolsa aí Um laço, creio eu Não sei Que que é isso? Meu Deus Nossa Senhora Meu Deus Ele tá assustado, mano Eu vou dar um ok Eu acho que ele não é assustado, não Tipo Não, eu dei um pupão, mano Pra combinar Dei um pupão também Ó Ó O Pedro fala de mim Mas a dele parece um Puddle Olha isso Ah, não Que que é isso, mano Ela tá atirando, ela tá atirando Ela tá atirando, ela tá atirando Ó, eu vou colocar um batom nela aqui Que falta, ó Aí, pronto Ah, meu Deus Eita Que que é isso? Eita Duas velas de macumba ali Não É o pupão É o pupão É o pupão Ah, não Pupão Mostra pra ela que tem Legendary na mão Só pra fingir, caramba Ah, é a minha namorada Fiz minha namorada Cadê? Cadê? Que engraçada Ai, meu Deus A namorada dele Legendary, mano Stux Ai, não O menino solitário, velho Ok Ela choveu Legendary, nossa Como assim? Como, velho? Eu não acredito Eu fiquei em último Como assim? Não 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 O Stux ganhou com a namorada O Stux ganhou Não Não A galera falou Não Não, cara Mentira Mas chorei Chorei, mano Mas, então galera Se vocês gostaram desse tema de Bildão Garota É porque o Stux não foi fazer a namoradinha dele Mas... Sumiu Eu não achou a namorada perfeita, gente E likeinha, fale para nós Se eles gostaram do vídeo O que que eles tem que fazer? Deixar o like Deixa aquele like no vídeo O canal de todos os galunos está aqui embaixo na descrição Se inscreve lá em todos Sem exceção Então é isso Vai, galera Um forte abraço Falou 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 Um forte